Música 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 Ao entrar numa barca no centro da cidade do Rio de Janeiro, navegar por pouco mais de uma hora, chega-se a uma bucólica ilha de ruas ainda de barro, que guarda segredos e lendas de um rio antigo, que a grande cidade isolou pelo crescimento imobiliário e a distância marítima. Música As pessoas não aproveitam muito a beleza que o rio tem, os lugares que o rio tem e ir de Paquetá é uma delas. Na verdade, a ilha de Paquetá é um bairro do Rio de Janeiro. Música A história de Paquetá se confunde com a do Rio, um bairro totalmente diferenciado localizado em uma ilha na Baía de Guanabara e transformada em área de preservação ambiental e cultural. Mas qual é o atrativo maior dessa bucólica ilha para o turismo? Seguimos um grupo de turistas em uma visita histórica programada para conhecer esse bairro rico em lendas e importantes passagens na formação cultural do Império e da República. A procura por Paquetá foi grande, a gente tem um próximo na próxima semana, também a procura continua sendo grande, justamente a gente atrelar essas duas partes, a parte histórica, a parte turística e a parte cultural também. Paquetá guarda importante acervo arquitetônico e paisagístico, com diversos bens tombados e um estilo de vida comunitário que o isolamento geográfico preservou com cuidado. Toda essa tradição, ao mesmo tempo que atrai muitos turistas, expõe o bairro às mazelas dos tempos atuais. Música Todo o contexto histórico da época do D. João, do D. Pedro, isso aí tudo é muito interessante. Agora é uma pena a gente saber que a baía está poluída e não se pode mais aproveitar esse mar para banho. Música Não é permitida a circulação de carros particulares e os meios de transporte dos muladores e visitantes são os carrinhos elétricos, as bicicletas táxis, bicicletas, trenzinho turístico, barcos e canoas. Música Alguns lugares são de visitação obrigatória, como o secular Baobá, trazido pelos escravos na época colonial. Música Já a Praia dos Tamoios, nome de uma antiga tribo indígena que habitava a ilha, é um local de referência com seus jardins de beleza paisagística. Música O Parque dos Tamoios foi criado pelo pintor, musicista, poeta e paisagista Pedro Bruno, que ali colocou uma estátua de Carlos Gomes, um importante compositor brasileiro de óperas. É cercado de pérgolas e carramanchões junto ao mar. Música As igrejas remanescentes dessa época ainda se encontram bem preservadas. Música Em muitas casas ainda guardam o estilo colonial português. Música Em frente a pedra fica a ilha de Brocóió, residência de verão do governador. Mais adiante ainda, reza uma lenda que na ponte da saudade, antes de pedra, hoje de madeira, um escravo passava as noites a recordar seus parentes da África. E ao olhar para o céu, uma luz brilhante o levou para o além. Música Já a Pedra dos Namorados guarda uma tradição. Se alguém de costas jogar três pedras e uma delas ficar sobre ela, o seu amor será definitivamente com a mesma pessoa. Música Bem, tem tentativas que não dão certo, mas como se trata de uma lenda... Passar um dia em Paquetá é um programa interessante. Ao mesmo tempo próxima e isolada do Rio de Janeiro, a ilha merece uma visita para se conhecer mais um ponto turístico da Cidade Maravilhosa. Música 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 Música